Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, vou estar duplicando a minha moto Vou tentar, vamos ver se é mito ou verdade Eu consegui vários itens aí para a gente completar a segunda moto Infelizmente eu sei que tem muita gente que não tem galera, a moto Mas a Kefi vai dar um jeito nisso daí, entendeu? Mandei várias mensagens, eles falaram que vão estar melhorando isso daí para que todo mundo possa jogar de igual para igual Entendeu? Para ser um jogo equilibrado, tá galera? Então eu espero que vocês não fiquem chateados aí, porque já já vocês vão conseguir vocês, tá galera? E deixa o like aí no vídeo aí, quem estiver curtindo aí o canal, beleza? Se inscreve também e marca o sininho Então galera, vamos lá, vamos tentar montar a nossa segunda moto aqui Não sei nem se o jogo permite, tá galera? Não sei se o jogo permite, mas vamos lá Vamos invadindo tudo aqui ó galera, é, vamos com tudo que... Será que a gente vai conseguir ficar com duas motos no jogo aí galera? Galera, é o seguinte, eu jogo direto, eu farmo direto, eu sou viciado loucamente nesse jogo, tá galera? Então eu vou fazer o seguinte, vamos tirar esse baú daqui Porque a gente precisa jogar nossa moto aqui dentro, tá galera? Vamos jogar nossa moto aqui dentro Vamos jogar o baú para cá, beleza, show de bola E agora para a gente concluir nossa moto aqui, estou com as paradinhas aqui, vamos botar produção Não sei se vai aceitar, tá galera? Pode ser que aceite, pode ser que não aceite, tá? Deixa no comentário aí, o que vocês acham aqui antes de eu produzir ela aqui Porque pode ser mito ou verdade, de repente não deixa construir duas, tá galera? Vamos lá, mito ou verdade, galera? Vamos colocar um construir aqui ó galera, ó Ó, colocar aqui, beleza, show Coloque no piso de tábua, nível 2 Máximo nível 1 O meu está no nível O meu está no nível 3 ali, né galera? 3 Aí agora fiquei na dúvida aí Aqui é o máximo de uma Então a gente não consegue construir a moto, tá galera? Teria que ser nível 2 o piso aí E no máximo 1 A gente não consegue construir a moto Infelizmente não dá Mito ou verdade Eu não consegui aqui ó Deixa no comentário aí vocês aí Se com vocês deu certo Comigo não deu, tá vendo aí ó Coloque no piso de tábua nível 2 Apesar que o nosso aqui é nível 3, né? Mas beleza, aí vem Máximo de uma A gente só consegue construir uma moto no jogo, tá galera? A gente não consegue colocar mais De duas motos no jogo Então infelizmente eu não consegui aqui Foi mito Não foi verdade aí Os inscritos aí Teve dois inscritos que mandaram mensagem pra mim no No Meu e-mail lá Pedindo pra eu construir novamente a moto Porque eles viram colocando meus itens raros Aí eles pegaram e mandaram essa mensagem aí Um salve aí pra vocês aí Felipe e Gabriel, tá? Muito obrigado aí pela dica aí Mas é mito, tá? A gente não consegue montar duas motos Numa mesma base, tá galera? Pelo menos eu não consegui Aqui disse pra mim que Não tem como, tá galera? Então vamos fazer o seguinte Pra gente continuar nosso vídeo aí Vamos dar uma farmadinha aí, ó galera Tô com essa parada aí, ó Vamos Vamos levar a moto aqui de De brinde aqui Pelo menos eu vou deixar ela guardadinha Num baú desse aqui Mas eu vou levar ela pro Eu boto lá no tanque da moto lá Boto lá no bagageiro da moto lá E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço Vamos invadir uma parada aqui Vamos fazer uma brincadeira legal aqui, né galera? E vamos que vamos Que aqui nós é insano Tinha que botar uma porta ali, né? Pra poder ficar a parada louca Mesmo insana Show de bola Então mais um vídeo aí Mito ou verdade pra vocês A série que vocês curtem demais Tá? É igual a série do Eu tinha que meter umas playlists, né galera? Deixa no comentário o que vocês acham aí Se eu deixo tudo numa playlist Só eu separo Uma playlist só de Mito ou verdade Uma playlist só de A fortaleza E assim vai Vamos ver pra onde a gente vai aqui, galera? Vamos ver pra onde a gente vai Não tem evento nenhum agora aqui Não tem Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui na Na pedreira nível 3 Vamos botar um Correio aqui Rapidão aqui Vamos que vamos Que acho que a gente vai dar Uma farmadinha, ó galera Tô com a minha gloca aqui no finalzinho E eu vou utilizar a gloca aqui, galera Aí era pra ter botado No bagageiro ali da moto ali A nossa Motinha ali Ficou de enfeite, né cara? Porque só pode botar uma no jogo Máximo de uma Beleza, show de bola Vamos colocar um entrar aqui Vamos que vamos, galera Deixa o like de vocês Compartilha, tá? Conto muito com a coisa De todo mundo, tá? Vocês estão ajudando demais o canal, tá? Sem vocês o canal Tubarão não é nada Então vamos lá Vamos com tudo aí, galera É Já postei dois vídeos hoje, tá? Se você não assistiu Dá um pulo aí no canal aí Assiste, tá? Porque é de extremo importante Isso aí Vocês estarão ajudando o Tubarão Valeu? Vamos que vamos aqui, ó Já tô no equipadão aqui Eu vou pegar essas Essas paradinhas aqui, beleza Show de bola Aqui Eu quero bauxita, tá, galera? Mas vamos aqui no miudinho aqui Vou fazer o seguinte Vou trocar pela Massa de serra aqui, galera Não vou gastar a Glock agora, não A Glock eu gasto Depois que eu vou matar o de verdinho Porque aqui a gente é insano, né, galera? Aqui a gente é insano Beleza, show de bola Então vamos lá, galera Vamos com tudo que É, moleque Aí sim Não vem o de verdinho? Veio um agora Veio um agora, galera Veio um agora Beleza, show Rasga ele aí, ó Rasga Rapaz, olha a altura que foi isso Dá até pra cabecear e meter o gol Vamos pegar essa parada aqui Senão ele vai ficar com espaço ali na tela E vai complicar Beleza? Vamos lá Vamos lá Precisa daquela pedra ali também, né? Fazer as plaquinhas de ferro Que... Opa, ali tem uns grandões ali, cara Os grandões ali É complicado, cara É complicado mesmo Vamos com vamos É, galera O jogo agora Tá bonito o jogo agora, cara Meu vídeo de mais cedo aí O jogo tava meio travado Agora tá bonito Olha lá A luz do sol quando bate Na parada da massa de serra ali É muito top, cara É muito top Surgiu da onde essa porra? Surgiu ali, ó, galera Ó Safado, galera Safado Ficando aço na gente, ó Toma Mais uma aí Ranca ele Ah, moleque Veio de Glock, né, safado Veio de Glock Então toma, rapaz Toma aí, ó Fica estirado aí no chão Fica estirado no chão Que aqui é tubarão Aqui é carne de pescoço Não vem não, hein Não vem de Glock pra cima da gente não, galera Não vem que a cobra fuma pro teu lado Vocês viram isso, galera? Pô, tinha que ser o cara da Vitorez, né? Mas eu já peguei um da Vitorez já, né? Vocês já viram aí Tubarão já matou um da Vitorez Beleza E os verdinhos não vêm Os verdinhos não vêm Não sei porquê, mas vamos lá Porra, bateu um sono aqui, hein, galera Bateu um sono aqui Tubarão acordou cedo aí Porra, tá cheio de sono agora, hein E eu tô gravando esse jogo às 13 horas, tá? E a atualização não saiu, né? 13 horas não saiu nada de atualização Beleza Tô postando agora de noite esse vídeo aí Mas vamos que vamos Se sair, atualização Sabe que eu vou trazer em primeira mão, né? Vamos lá, vamos lá Beleza, show Rapaz Hehehe, moleque Aí sim O gordão vem O gordão vem Então toma aí, ó Toma, parceiro Toma Show Mais duas É... Arranca o curco dele Aqui as pernas Galera, deixa eu ver aqui o... O áudio aqui, ó Não, tá no... Tá no padrão aqui, tá show Olha o que ele deixou pra gente aí, galera Deixou nada de bom pra gente, cara Nada de bom mesmo Vamos lá Chegou na nossa moto A gente começa a invadir ali, galera Começa a invadir ali E sapecar todo mundo Vamos comer aquela frutinha lá, galera Que eu quero ficar... Quero ficar full aqui Pra evitar qualquer tipo de... De problema aí com boot Essas paradas aí, beleza? Opa, será que ele tá vindo? Senti o cheiro do grandalhão Rapaz, parada estranha ali Parada parece tão rápida ali Que o tubarão nem consegue ler, mano Beleza, vamos lá Quando eu fui ver que tava vindo a mensagem ali Ele já... Já tinha mudado, tá, galera? Beleza Vamos lá, vamos pegar logo esse aqui por trás daqui, galera Beleza, show de bola O ruim dessa arma aqui A gente gasta ela muito rápido, né, galera? Show! 75 de vida que nós deixamos Três porradas dela A gente arranca o braço dele fora Arranca o braço do otário fora aí, ó Pega o cartãozinho B Não sei pra que vai servir esses cartões, cara É tanto cartão que a gente tem aqui, cara Que... Sinceramente, não sei Pra que que vai servir esses cartões Tem que ser por trás pra ficar top, né, galera? Pra ficar top e gastar um pouquinho de arma só E vamos lá Vamos chegar lá em cima, lá Tem um aqui, ó Tem um aqui por trás aqui Beleza, show Arranca o cucurucu dele Tá vendo aí, ó Sacanagem, né, galera? Sacanagem Aí, o cara da Vitória me matou Acabei de falar nesse palhaço Não vi E ele me matou É brincadeira não, né, galera? Como que faz? Como que faz uma parada dessa, galera? Hoje não foi meu dia Morri no primeiro vídeo que eu postei Agora morri de novo, cara Impressionante Se eu tivesse no mano a mano com ele Eu ia conseguir identificar ele Só que tinha aquela porra daquele palhaço Cuspindo lá E o outro pegando a gente ali Mas tá maneiro, tá maneiro Deixa eu fazer um cortezinho aqui E já volto Vamos lá, galera Vamos voltar aqui Eu já me equipei aqui Vim boladão Agora tô nervoso Tô boladão aqui E vamos lá Caraca, tubarão ficou como? Ficou revoltado aqui, galera Que isso, cara Impressionante Vou voltar naquela floresta lá, cara Vou voltar naquela floresta lá Vai ser questão de honra Vou matar todo mundo lá, galera Vou matar todo mundo Pô, tem um evento aqui da motoca aqui, ó Eu tô sem arma aqui Só se eu pegar aqui na parada aqui Uma arma dessa daqui, cara Essa daqui não, galera Essa daqui não Beleza Vamos ver aqui, ó Não sei se a 12 é ideal Pra gente pegar aqui, ó Vou fazer o seguinte Eu vou de VSS aqui Vou invadir o evento do motoqueiro De VSS, galera Vamos lá Vamos botar um dirigir aqui Tô boladão, que porra Tô boladão Vamos lá Vamos de VSS aqui No evento do motoqueiro, cara Não posso morrer aqui não, tá, galera Vou pegar Vou jogar as paradas tudo na motoca ali, ó E vamos ver Vamos ver se a gente consegue A gente tira bastante dano com ela E eu tô com as paradas top ali Beleza Show de bola Chega na moto A gente pega e guarda aquelas paradas ali, tá Mas não vai morrer não Se morrer a gente volta Pega o nosso corpo aqui Pô, hoje não é dia do tubarão Acho que é o pior dia do tubarão Jogando o LSD, galera Acho que é o pior dia mesmo Vou só aplicar logo esse otário aqui, cara Tô boladão já Vamos logo Aplicar logo nesse otário aqui, ó Toma, já caiu Cadê? Cadê os outros? Vem Vem pro papai Vamo lá Toma aí, ó Seu otário Cai aí Que aqui eu tô carne de pescoço Eu tô bolado Tubarão tá bolado Já sai matando mesmo Que Pega essa parada aqui, ó Tá tudo aí no esquema aí Beleza Já sai matando tudo aí E vamo lá Vamo ver o que ele tem aqui Vamo trocar aqui Vamo pegar essa daqui Vamo jogar a Vitoreza pra cá Beleza Show Quero gastar, né Vitoreza ali É Porra, tem uma bloquinha ali Vamo trocar esses equipamentos aqui, galera Vamo trocar Beleza Que o nosso tá Droga pra lá Vamo trocar Que o nosso tá top aqui, né, galera Tem que trocar É Vamo gastar o que tem ali Pega aí Show de bola Vamo ver se tem pra lá, galera Vamo ver se tem pra lá Não sei se vai vir a horda De zumbi aí, galera Então a gente vai farmar Tudo que tem direito aqui Motoca top aí, galera, ó Show Vamo na malinha aqui E vamo que vamo Não repara lá embaixo não Que o pessoal tá Que tá lá em casa de novo hoje Beleza Show O que tem aí pra gente, galera? Pô, nada de bom, cara Nada de bom Beleza Não gostei não Vamo ver aqui na motoca aqui, galera Vamo ver na motoca aqui, ó Vamo comer logo Vai ficar logo full aqui Vamo gastar uma catadura aqui Que aqui a gente não tem Ó, tem essa parada aqui Show Vamo jogar pra cá Vamo jogar pra cá Beleza Esse roupão aí é top Eu não vim com Com nada pra beber água Mas tá maneiro Vamo que vamo que a gente vai deixar Esse combustível pra lá, galera Olha isso aí, ó Top É uma modificada aqui pra gente Aqui, ó Tinta Dois cartões vermelhos, galera Dois cartões vermelhos Cês fazem ideia nisso daqui, cara? Top demais Vamo lá Vamo lá Vamo limpar a vida desses palhaços aqui, galera Vamo limpar a vida desses palhaços aqui Eu quero ver aqui, ó Vamo ver a roupa deles aí, ó Beleza Vamo jogar aqui pro baú aqui, galera Da moto Vamo jogar aqui pro baú da moto aqui, ó Beleza Show Vamo jogar essa daqui Não dá Tem que arrastar, galera Tem que arrastar Na verdade Na verdade, cara Esse daqui eu vou deletar, cara Essa parada dessa moto Que eu vou deletar Porque não tem futuro lá, não Tem futuro, não Tamo bonito aqui na fita aqui, né, galera Vamo pegar essa atadura aqui Vamo jogar essa atadura pra cá Beleza Show Sobrou uma, uma só, galera Uma só O retom aqui boladão Isso aqui a gente pega Top Isso aqui a gente pega também Beleza Vamo ver outra aqui, ó Esse aqui a gente já Já fez uma limpa nele Ela tá dura A tinta preta, né O nylon, né O nylon a gente tem que pegar aqui Vamo lá Vamo ver aqui, galera Aqui Esse equipamento aqui Até que tá legalzinho, cara Não sei o que que eu tiro aqui Pra poder Pegar a bota Acho que eu vou tirar Essa tinta preta aqui Vou pegar essa bota aqui Cara, beleza Pegamos a bota aqui Show de bola Vamo lá Galera Mitou verdade aí No lance da moto aí É Infelizmente não deu certo Vamo lá Pegamos tudo aqui na moto aqui Beleza Show de bola E aqui, galera Vamo ver aqui Vamo ver aqui Não tem nada pra pegar Vamo na nossa moto aqui E a gente vai partir Pra uma floresta dessa daí Vamo limpar essa floresta Tomara que tem um eventozinho Da caixa de coisa ali, né Pra gente poder pegar umas armas lá, né Porque seria da hora Se a gente conseguisse isso daí Vamo botar um dirigir aqui Apesar que eu tô lotado de recursos aqui Acho que teria que ir pra casa, né, galera Esvaziar e depois ir pra lá Mas vamo ver aqui Vamo ver se de repente Tem um evento do vendedor A gente dá um por um no vendedor lá Rapidão lá Não tem evento nenhum, galera Não tem evento nenhum Beleza Vamo direto pra casa aqui Tem um bunker ali, né Tem, galera Ó Nossa outra barra aqui Ó Tanque aqui Beleza, show de bola Vou colocar aqui Pra ir pra casa aqui Vamo botar um Um dirigir aqui, galera Tomara que não fique no meio do caminho Se ficar no meio do caminho A gente vai ter que ir empurrando, né, galera Eu acho que vai ficar no meio do caminho Ficou no meio do caminho Vamo gastar aqui, galera 17 de elixir aqui Vamo ver Vamo ver como é que vai ficar aqui E chegar empurrando ali Eu vou encerrar nosso vídeo aí Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu tentei montar a moto Mas não deu, tá É mito Não dá pra montar duas vezes, tá, galera Eu não tinha feito teste ainda Deixa no comentário aqui Se vocês já fizeram isso aí alguma vez Tá Então vamo lá, vamo lá Vamo chegar empurrando Que o cenário aqui é top, tá, galera O cenário é top E eu não cheguei empurrando a moto Estranho Ah, porque a nossa moto chega aqui, ó, galera Muito estranho, né, galera Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário aí Quem curtiu Tamo junto, abração Fui Fui Tchau, 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 tchau E aí